Bom, galerinha, vocês vão ver hoje que aconteceu uma coisa aqui que eu realmente não queria que tivesse acontecido Mas foi pro bem, galera Então, meu, deixa o seu like aí embaixo se você quer que a série continue, beleza? Se você quer que eu apareça aqui mais no canal E, meu, eu realmente vou ficar sozinho nessa dimensão da caguia, galera Eu fiquei preso aqui, então eu não vou ter como escapar daqui Então, meu, por favor, se você quer que eu continue vivo Por favor, deixa o seu like no vídeo agora Porque vai ser muito importante mesmo, beleza? Então, meu, eu tô contando com todo mundo Aí embaixo, belezinha? Então é isso aí, eu conto com vocês aí embaixo com o like Tamo junto, se inscreve no canal e ativa o sininho, beleza? Então é isso aí, fiquem com o vídeo Ai, meu Deus, vovô, chegamos! Chegamos, é esse lugar mesmo, a dimensão da caguia? É, é esse lugar Ai, meu Deus do céu, eu não consigo me mexer direito aqui, vovô Eu sabia que você não conseguia se mexer Ai, por quê? O que que acontece aqui? Realmente a gravidade é aumentada muitas vezes aqui Ai, meu Deus Sim, eu sei que é muitas vezes aumentada, é, pois é E o que que eu faço agora, vovô? Parece que esse lugar tá definhando Tá o quê? Esse lugar é pesado, parece que tá apodrecendo tudo Tá muito diferente desde a última vez que eu vim pra cá Vocês vieram aqui já, né? Você, meu pai, meu avô e a avó Chakura, né? Sorte que eu sou acostumado nessa gravidade Ai, mas e o que eu faço? O que eu faço pra ficar melhor aqui nessa dimensão, será? Tem que se acostumar Ai, será que se eu entrar no meu modo curião ou no meu modo sininho eu vou ficar melhor aqui? Tenta, vai Ai, tudo bem, então vai Três, dois, um e... Tá, eu vou entrar então Aê Nossa, bem melhor Meu Deus do céu, eu consigo pular um pouquinho alto aqui até Ai, meu Deus do céu Mas, vovô, olha isso, esse lugar Olha aquele, sei lá Esse cachorro, esse lobo aqui Será que ele é do mal? Vamos ver, vamos tentar atacar ele Ai, calma, vamos ver se ele vai me atacar Ai, meu Deus do céu, ele vai atacando Tá atacando, meu Deus do céu Cuidado, vovô Cuidado Cuidado Usa jutsu nele, vai Tá, vai Vai Toma, 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 toma Cheio de olho roxo Meu Deus do céu Parece que... Ele não fez nada Parece que ele tá absorvendo Ele tá absorvendo chac... Ai, eu esqueci Ele tá absorvendo... Não, ele não vai absorver meu chacra, não Ele não vai absorver meu chac... O vovô, ele realmente absorve chacra, meu Deus do céu Como é possível isso? Ele absorve chacra mesmo Tá, a gente vai ter que fazer o que... Ai, meu Deus, eu não queria ter que usar isso O quê? A gente não vai poder usar nenhum tipo de jutsu nele Nenhum tipo de jutsu? Você já treinou o tai jutsu, não treinou? Ah, claro, mas eu prefiro usar nem jutsu, né? Mas, ai, meu Deus do céu Se eu vou poder usar o tai jutsu e... E armas ninja agora? Então, a gente vai ter que... Fazer isso Ai, meu Deus do céu Então, vamos lá, vovô, você tá preparado? Tô Vamos lá, então Ai, seu maldito Ah, se suga, se suga chacra Meu Deus, vovô Não olha pra trás O que tem lá atrás Meu Deus do céu Não olha pra trás O Suzano? Não olha pra trás Meu Deus do céu Tá, isso daqui já era Isso daqui já era Tá Tá, meu Deus do céu Tem um Suzano e um Rino Como é possível isso, vovô? Não é do Rinegan Um e o outro do Sharingan? É, mas... Lembra que isso aqui é a dimensão da Kaguya Então... Tudo vem dela, praticamente Então a gente pode criar... Ah, meu Deus do céu Isso aqui é o primeiro em qual? No Rino ou no Suzano? Tá Vamos fazer o seguinte Quer se espalhar ou quer... Não, não, vovô Vamos junto Se ele chugar o chacra de alguém A gente já era Vamos no Rino Vai no Rino, Rino Então vai Ah, seu maldito Ah Você não vai A gente não pode já nem junto Ai, eu não aguento, vovô Ah, ele chugar o chacra Não, não usa o chacra Ai, meu Deus do céu Que droga Que droga Como é possível que alguém pode chugar tanto de chacra? Você também, vovô? Toma, vovô Toma um pouco de comida Come, vovô Senão você vai acabar morrendo Me dá Me dá Meu Deus do céu Agora tem um Suzano Como é que a gente vai quebrar a barreira perfeita do Suzano? Talvez eu consiga Pois Eu conheço alguns pontos fracos Do Suzano? É E qual é o ponto fraco? Eu não vou te falar Senão você vai entrar no Suzano toda hora Vem Ah, meu Deus do céu Tá, então vamos A gente não pode... Ah, vou falar Tenta atacar a medula espinhal dele Vai A medula... Ah, meu Deus do céu Esse Suzano... Meu Deus, cuidado Meu Deus, ele conseguiu soltar coisa, vovô Cuidado Meu Deus Toca Ele solta a chacra Esse é o problema É o problema A chacra A gente não pode chegar perto dele Ah Ai, meu Deus do céu Ai, maldito Eu não consigo chegar perto dele, vovô É isso A medula espinhal dele Vai Eu vou por trás Eu vou por trás Eu vou por trás Ai, meu Deus do céu Ele vira em mim Aqui Aqui Ai Acertei Ai, meu Deus do céu Eu vou acertar Droga, droga Tá, consegui Ai, acertou Ai, meu Deus do céu É difícil derrotar ele Ele realmente deve fazer a perfeita, vovô Ai, meu Deus do céu Ele chega perto dele Ai, eu vou usar a chacra nele Será que ele suga a chacra também? Clote, suga Não adianta usar a chacra nele Vai Ai, tá Vamos junto Vamos junto Ai, ele vira em mim Que droga Que droga Que droga de um chujano Toma, toma Saruto Saruto, saruto Calma, saruto O que, o que, o que Ai A gente tem que ter calma Ai, vamos junto, vovô Ai, meu Deus do céu Que bicho chato Ai, meu Deus do céu Eu quero usar muito o chacra Eu quero usar meu chudor e roxo nele Que droga Meu Deus Bicho realmente É a defesa perfeita, vovô Meu Deus do céu Você tá bem, vovô? Hã? Você tá bem? Tô Não sei Esse lugar aqui me deixa pesado Esse lugar me canta também parece Não sei É um lugar meio esquisito Sim Mas, vovô Eu não tô vendo a minha mãe em nenhum lugar Você tá vendo? Também não tô vendo Cadê ela? Sarada! Mamãe! Agulho, meu Deus do céu Fala que tá aqui Fala que a gente não veio aqui à toa Mamãe! Ai, meu Deus do céu Cadê ela? Será que ela tá dentro dessas pirâmides, vovô? Não sei Você consegue sentir alguma coisa? Já sei o que eu vou fazer, vovô Hã? Ai, eu não queria ter que utilizar isso Mas eu vou ter que entrar no meu mal de cheninha aqui Você? É Então tenta, vai Ah, pronto Isso, muito bem Entrei no meu mal de cheninha Tá, e agora? Onde que ela pode estar? Onde que ela pode estar? Se eu sentir... Vovô? Hã? Eu acho que ela tá ali Lá? Eu tô sentindo o chakra dela Vindo daqui Ó, tem uma entrada aí Cuidado Cuidado, vovô Ela não tá sozinha Ela tá sentindo o chakra imenso ali Mas não é... Não, não pode ser Não pode ser Aquele clone que tá ali Não é uma pessoa normal É meio que um clone só Eu sei quem que é Quem que é? Quem que é da mulher? Esse é um clone Ainda bem Pois ela é a Kaguya Essa é a Kaguya? Sim Ai, meu Deus do céu Ainda bem que é só um problema Eu não tô vendo a minha mãe aqui Eu também não tô vendo Tá lá, tá lá Tá lá, mas cuidado, vovô Cuidado, vovô Cuidado, cuidado Cuidado Vai ser bem Ah, droga Ai Ai, espera Meu Deus, vovô Sabe o que eu percebi agora? O quê? Eu perdi minha mão do Rikudô Como assim? Eu não sei ver minhas esperanças da verdade Eu não sei ver o cajado Ai, meu Deus do céu E agora? E agora? E agora? Vamos lá, vovô Vamos derrotar ela Ataca Ataca ela com o seu Tá aí junto mesmo Ah, eu vou Mas cuidado Ela tem essas esperanças da verdade Ai, meu Deus do céu Mamãe Ai, meu Deus Ela tá aqui com a minha mãe mesmo Caguya Você será destruída Por que que ela não fala nada, vovô? Será que é porque é um clone? Talvez Talvez é isso Ela verdadeira tá selada, não tá? Então, é isso mesmo Ela tá selada Mas por que que essa aqui tá aqui? Ai, é porque a dimensão dela Meu Deus Como é que ela consegue soltar tantas esferas, vovô? Ela é a caguya Você tem que entender isso Ela que pegou a chacra, né, vovô? Meu Deus do céu Assim a gente nunca vai conseguir derrotar ela A gente nunca... Vovô, é o seguinte É o seguinte Eu vou ficar derrotando ela Vou lá e resgate a minha mãe Vai, rápido Tá Tá, tá Fica aí Rápido Fica aí Eu tenho que aguentar Eu tenho que aguentar Eu tenho que usar os modões juntos Eu tenho que aguentar Eu tenho que aguentar Vem cá, Sarada Sarada Ai, meu Deus do céu Quanta esfera da verdade Sarada Aguenta Eu vou usar Meu Deus do céu Quanta esfera Quanta esfera Meu Deus do céu Eu tenho que aguentar Eu tenho que aguentar Eu não consigo Vovô, eu não consigo Passar daqui Olha isso Tá, vem cá Eu vou usar o Kabui Vamos abrir no portal Vamos abrir no portal Eu tô ativando Tô ativando Vai, 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 vai Vai, 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 vem cá logo, vem, corre Tá, eu tô indo Corre, corre, Saruto Corre Saruto, Saruto, corre Não Saruto Eu tenho que ir Calma, vovô, eu vou conseguir Calma, calma Saruto, tá indo já, Saruto Vai entrando, vovô, vai entrando no portal Saruto, Saruto Tá subindo, Saruto Vai entrando no portal, vovô, vai, não Saruto, vai subir, Saruto Pode ir, vovô, pode ir, vovô Eu vim aqui Não, 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 Saruto Pode ir, vovô, vai salvar minha mãe, por favor Não, Saruto Não, vovô Ah Meu avô, eu tô no portal Meu Deus do céu Pera, 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 Saruto Calma, vovô, eu não vou conseguir ir Ela não deixa eu ir Pode ir, vai sem mim Calma, calma, calma Calma, só mais um pouquinho, Saruto Peraí, eu tenho um pouquinho só de mais chaco Só um pouquinho mais Ela não vai deixar eu ir, vovô Vai, 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 vai Agora, agora tem que ir Vá, Saruto Meu Deus do céu, eu não consigo Eu não vou te perder a chacra Não me fez mais Ela se metiu no meu chaco Eu não vou ter que eu te perder a chacra contra ela Ah, sua maldita Você perdeu a minha mãe aqui Eu não vou te perdoar Eu não vou te perdoar Eu não vou te perdoar Nunca, nunca Morde o Burama Eu não vou deixar você se sair bem dessa Sua maldita Você não vai ganhar de mim isso Você não vai ganhar de mim Eu não consegui derrotar você Eu não consegui derrotar você Nem que seja a última coisa que eu faça Meu, foi, realmente foi Agora que eu consegui atravessar Ele realmente foi Ai, meu Deus do céu Agora tá eu e essa é louca Sozinho nesse lugar Morra Vai logo Vai logo Morra, 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 morra Ai, meu chacra tá acabando Ela tá jogando todo o meu chacra Ela tá realmente jogando todo o meu chacra Eu não consegui derrotar ela Eu não consegui derrotar ela Nem que seja a última coisa que eu faço Aaaaaah, maldita Desprendeu a minha mãe aqui Eu não vou te perdoar Eu não vou te perdoar Eu tô ficando ganchado Eu tô ficando ganchado Sem chacra Ai, meu Deus do céu O que eu posso fazer? Já ele tá no meu modo Burama de novo Meu Deus do céu Ele é muito forte Ele é realmente muito forte Como que ela consegue soltar tanto Esferas da verdade junto E mais uma coisa Eu tenho sim o meu O meu modo rico junto Agora eu peguei você de costa Agora eu peguei você de costa Ai, maldita Maldita Você acha que você é forte? Você não é para Para no se doar E o olho Morra Morra, 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 morra Você acha que vai me derrotar? Eu sei que seu chakra também tá acabando Que você é só um clone Você não tem tanto chakra assim Eu vou utilizar mais uma vez É a última vez que eu consigo entrar no modo Burama Depois já era eu Depois já era Eu preciso derrotar você Agora Ah, fui eu total, fui eu total, fui eu total Fui eu total Pronto Foi, 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 foi Eu preciso derrotar você Ah, então você acabou de soltar as Esferas da verdade Então eu sou godamas E não quer dizer que soltar que ela tá acabando Porque você é apenas um clone Morra, 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 morra Morra, 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 morra Ai Ai, eu tenho que derrotar ela Eu não posso ficar aqui nesse mundo junto com essa mulher Ai, morre logo Meu Deus do céu Quando falam que essa caguia é forte Realmente Ela é muito forte Olha o tanto que ela aguenta Isso que é só um clone dela Meu Deus do céu Vai saber o que ela de verdade pode fazer Meu Deus do céu Consegui 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 derrotar o clone dela Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus O meu ovo realmente foi Ele realmente foi Meu Deus do céu O portal se fechou sem mim Meu Deus do céu E agora Como que eu vou ficar sozinho nessa dimensão Ai, meu Deus do céu Tá, mas pelo menos ele salvou a minha mãe, né Isso é bom Isso é bom Ai, meu Deus do céu Agora eu tenho que me virar Pra ficar sozinho nessa dimensão Vai saber as coisas que podem ter aqui nessa dimensão Sei lá Ai, meu Deus do céu Mas agora Ai Ai, meu Deus O meu chakra realmente Foi todo sugado Por aqueles montos de acaguia Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu 중요ä Obrigado.